Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo é para você que trabalha com um editor de vídeos, o Filmora, tá? É um editor muito bacana, eu também utilizo ele para fazer os meus vídeos aí no YouTube. E a ideia hoje é trazer aí um pack de vários vídeos aqui que você pode estar utilizando aqui para te ajudar aí, vídeos prontos e editáveis para que você possa estar utilizando. E também quero mostrar para vocês onde você consegue essas atualizações, porque sempre dentro do Filmora tem ali para você estar baixando, né? Então é bem interessante. Outra coisa, uma novidade aí, uma novidade não, mas é uma surpresa, tá? Para você que fica até o final desse vídeo aqui, eu vou estar deixando ali um link na descrição depois, tá? Um link para você que vai estar baixando aí 2,30 mega, tá? De vídeos aí para que você possa, tudo prontinho para vocês e editáveis. Tá muito bacana, vale muito a pena você pegar, ir ali e baixar, tá? Eu vou ali para o computador agora para me mostrar para vocês do que eu estou falando aqui para que vocês entendam melhor. Vamos lá então, beleza? 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 Esperar aqui abrir o meu gravador aqui da tela, né? Abrir aqui o meu gravador de tela. Beleza? Então pessoal, aqui ó, já abri na tela agora aqui. Então primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir aqui o Filmora, né? Para me mostrar para vocês, para me mostrar para vocês qual é o passo e onde você vai para estar indo lá nas atualizações, né? Desse pack aqui. Vou deixar ele abrir aqui na tela. Muito bem, então ele estava aqui na tela secundária, eu uso duas telas, né pessoal? Então agora eu estou trazendo ele para a minha tela aqui, para a principal, para me mostrar para vocês. Tá, então onde é que você vai ir aqui? Então esse aqui é o Filmora 9, versão 9, tá? Mas isso é tudo que eu vou estar mostrando para vocês aqui, os elementos, efeitos, tudo mais que você vai poder estar baixando aí. Ele serve também para o 8, versão 8 ali e os demais inferiores, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente você vai vir aqui, ó. Para quem tem o 9, vai vir aqui nessa, aqui, ó. Baixar mais efeitos no Filks Torps, tá? As outras versões, se eu não me engano, tem aqui o exportar, né? E do lado tem mais efeitos, tá pessoal? Nos outros, nos demais. Então você vai vir aqui, vai clicar aqui no caso, eu já tenho aqui, o meu está aberto aqui, já vou abrir aqui. Vocês podem ver aqui que eu já tenho uns que eu baixei aqui, ó. Eu já baixei aqui, ó, e já tenho disponível para utilizar eles aqui, ó. São esses aqui, né? Mas eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês como que ele aparece ali, quando você vai clicar ali, ó. Ele vai abrir aqui, ó. Você vai clicar. E clicar aqui, né? Ele vai carregar agora aqui uma nova janela. Tá meio lento aqui, né? Meio lento aqui porque eu tô com muita janela aberta. É muita coisa aqui. Mas ele já... Já vai abrir, pessoal. Abriu aqui, então. Olha só. É, ele tem muitos aqui, mas muitos deles são pagos, tá, pessoal? Esses aqui que tem aqui são novos, né? Olha só. É só clicar em baixar. Agora, esses que são novos aqui, se você, por exemplo, que tem um canal de game aqui, você clicar nesse patch aqui, por exemplo. Ele vai abrir aqui. Olha só. Mas já vai ter o valor aqui. Já vai ter aqui para você comprar, certo? Então, qual que é a melhor forma? Vamos vir aqui, ó. Você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó. Nos packs de efeitos. Os gratuitos. Aqui em cima você vai clicar nos gratuitos, tá? Ah, muito importante aqui, vale lembrar, se você não tem uma conta, aqui você tem que clicar e aqui gerar uma conta, tá, pessoal? Você tem que criar uma conta, tá? Primeiramente, se você acessar aqui, quando você clicar lá... Bom, quando você clicar lá, ele já vai te direcionar ali. Se você não tem uma conta, ele vai te dar as opções de você criar uma conta pelo Gmail, por Facebook, normal, né? Você vai criar uma conta e olha só, aqui tem já os que são gratuitos, ó. Esses são aqueles que eu já baixei também, né? Então, você pode estar vendo aqui, são bem bacanas. Ah, se você quer ver mais, então tem aqui opções de ver mais aqui efeitos do Filmora, que você vai poder ter esses gratuitamente, tá? Então, olha só que bacana aqui, ó. Então, se você passar aqui, ele já mostra tudo o que ele faz, né? Olha só. É só passar o mouse em cima, já mostra como que funciona esse efeito. Olha aí que bacana que é. Tem uns bem legais aqui, ó. Olha só esse, que bacana aqui, ó. E pra você baixar, é muito fácil. Você só vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado aqui. Tem uma setinha pra baixo aqui, ó, pra baixar. Você só vai clicar aqui, né? E ele vai te direcionar já lá. Então, aqui tem os mais populares, você pode clicar nos mais recentes, né? Que são esses aqui também, né? Então, aqui tem vários, olha só. Vários modelos aqui, ó. Gratuitos. Esses são todos gratuitos, pessoal. Olha só. Bacana, né? Muito bacana. Então, pessoal, aqui no Filmora, você encontra esses packs aqui de vídeos, áudios e imagens também, tá? É só clicar aqui em vídeo ou clicar em áudio ou imagem, claro. E depois gratuito que vai aparecer todos os que estão gratuitos, tá bom? Bem legal. Bacana. Então, pessoal, mostrei então pra vocês agora como que faz vocês conseguirem aqui os packs aqui gratuitos, né? Aqui os efeitos, vídeos e tudo mais. Agora, se você quer mais, eu vou estar deixando na descrição, então, né? Um brinde pra vocês aí. Um pack completo com mais de 2 gigas de vídeos aqui. Com efeitos, vídeos, áudios, imagens. Tudo dentro deste pack. Vale a pena. Vai estar na descrição do vídeo ali e vale a pena baixar, tá, pessoal? Então, acho que era isso, né? Isso daí. Filmora muito bom. Vamos ficando por aqui então, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí. Espero que você tenha gostado. Se inscreve já no canal aí. Ative as notificações pra você receber mais vídeos bacana, tá? E eu espero que você goste aí desse pack aí que eu mostrei pra vocês gratuitamente. E também esse que eu vou estar fornecendo pra vocês, que é gratuitamente. E vai estar na descrição do vídeo ali embaixo, hein, pessoal? Aí na descrição do vídeo, só clicar lá. Vou estar postando ele aí no Mega, tá? Só clicar lá, então, ele vai estar baixando pra você, né? Interessante, de repente, você cria uma conta no Mega, se você não tem. Porque é um arquivo bem grande pra você baixar. Mas, lembrando, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena porque é um arquivo bem grande e você vai aproveitar muito, né? Além desses que eu passei agora, que são gratuitos, esses outros aqui, é um... Nossa, vai ter aí arquivos aí pra ti aí de vídeo, imagens aí e tudo mais. Pra muito tempo, pra você criar vinhetas, criar tudo, qualquer vídeo muito bacana. Beleza, pessoal? Então tá, não vou me enrolar demais. Quero deixar um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.